Sem fé, pouca fé, velho. Olha o fakezinho, olha o fakezinho. Chamando a atenção pro Vini passar, velho. Olha lá, olha lá, olha lá. Que noção é essa, velho? Que noção é essa, velho? Ai, mas... Sai daí. Beleza. É 4x1. Eles sabem que o Zayu é A. Até minha avó sabe que o Zayu é A. Eu sei que o Zayu é A. O Fallen já tá... Ué. Meu Deus, passa. Meu Deus. Entrega, Nilby! Entrega, Nilby! É o jogo da carimbada, Pocão. Eu avisei.